O meu guerreiro, o país onde está, a luta de guerreiro, que vem a luz ao cestar, um bom combate, um bom bom, e no próprio batuqueiro, salvado na vagabunda, o povo brasileiro, humanos que vêm de uma louca, salva que você paga, reflete a fé no coração, e que a minha estrada, o Senhor, o Senhor, que tomando uma prece, a puxando de um mar, que merece, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o povo brasileiro, a gente deixava com o sertão, pra que a vida recomeça, o peixe que já está no céu, eu me desce, gravando pro peito, o samba que não se esquece, e o brilho do meu guerreiro, O que o seu guerreiro, voltando o solestrade, a luta de guerreiro, pegando os ancestrais, o bom combate, um bom bom, e no próprio batuqueiro, salvado na vagabunda, o povo brasileiro, e no meu guerreiro, o brilho do solestrade, a luta de guerreiro, ligando os ancestrais, o bom combate, um bom bom, e no próprio batuqueiro, salvado na vagabunda, Coração do Clube É louca nem de safar Tem uma bela Piscando a outra Acaba de ar